É isso meu grau, olha que tá fechadão com a FIP pelo trem bala Salve rapaziada do FUT015, eu sou o Guilherme, estamos começando mais um vídeo incrível aqui pra vocês E como todo mundo sabe, eu vou jogar a Supercopa Série B Aí do TV Poderagem, salve pro Mika, pro Ju, Juliano Flávio, o melhor goleiro do YouTube pra mim Vai ter a Supercopa Série B aí Hoje eu vim aqui e reagir o meu time Vou falar pra você, tá uma seleção, viu? Só tem jogador bom, jogadora também, com certeza É o que eu falo e tô falando nos grupos aí que Luther King vai surpreender O nome do meu time aí é Luther King, vai vir pra surpreender, aguardem Segui Bispo, que aliás, fez um gol de falta no último vídeo que eu vi que nunca mais ele faz Eu vou zoar ele, vou zoar ele porque ele falou, ele olhou, vou contar Ele olhou pra mim assim, eu tava na gravação, aí ele falou pra mim assim Fá, lado do goleiro ou por cima da barreira? O que é que eu falei? Por cima da barreira pra dificultar O cara acertou um chute Depois você olha lá Vê se ele vai acertar de novo um chute daquilo Ah, essa tankzinha aí já vou ter que cornetar o Fabrício, né? É, esse início aí que eles começaram, o Fabrício começou a zoar Essa falta aí que eu bati, eu perguntei pra ele, eu falei, onde você quer que eu bata? Ele falou, quero ir por cima da barreira no canto esquerdo Coloquei lá Ele tá falando que é sorte, não sei o quê Se quiser eu faço mais um pra você na Supercopa, demorou? King, vamos, não vai ser, eita, caiu, vamos lá Tá pesado, hein, tá pesado Tá pesado, hein, olha o peso desse capitão Vamos ver quem é o peso Paulão PH Paulão PH Foi tão pesado isso aqui que caiu, cara Paulão PH Tá aí o meu capitão Paulão aí Uma lenda no futebol do YouTube Joga muito É uma honra aí, tá no mesmo time que o Paulão, velho Pode cuidar comigo, hein Vou surpreender Muralha do Luther King vai ser Isaías Silva Isaías GK Ó, Isaías, goleirão também, super goleiro, viu? Nosso goleiro Isaías aí Joga muito Joga todo dia lá na Pito Em todos os campos do São Paulo E do estado de São Paulo inteiro No interior e tudo mais Ele joga muito Já passa uma confiança pro nosso time Que ele vai deitar Menino joga bem Primeira, primeira Primeira super mulher aqui Vamos lá Primeira Aline Respeita as minas Resenha das minas, ó Respeita as minas, ó Falando errado Resenha das minas Isso Aline do Resenha das minas, velho Um prazer imenso jogar no time dela Ela que chuta bem Tem um chute ali que é diferente Mas faz gol Ela tem o faro de gol Joga ali no ataque Ela sabe que quando joga comigo ela ganha Então, tamo junto ali Vamos lá Quem será Quem será? Joga no Barcelona Não sei, vamos ver Jogou na Seleção Brasileira de 94 Vamos ver, vamos ver Vamos ver Quem será? Só Ronaldinho Gaúcho Moacir Alves Se jogar 5% Já pega o seu caminho Com certeza Se jogar 5% do Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Grande parceiro Moacir aí Cê é louco? Que moral, velho Jogar no mesmo time que o R10 Com o Ronaldinho Gaúcho Alô pai e mãe Não dei bem no futebol Mas vou jogar com o sósia do Ronaldinho Gaúcho Tá bom, não? Grande Moacir aí O sósia do R10 Joga muito Falou que vai surpreender aí no grupo E Um prazer jogar do seu lado, hein Primeiro 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 Boleiragem Será Vai pro time Vai pro time do Luther King Time do Paulão Du Jogou aonde? Du Jogou aonde? Boa aquisição Porque o Du O Du joga bem, mano Du é um bom jogador Olha o Du Jogou aonde aí Jogou aonde, Du? Zoeira Mais um prazer Jogar do lado do Du Já ouvi Muita gente falando Que ele joga bem Que ele deita Eu não joguei com ele ainda Mas Eu acho que o homem joga De Tanto que todo mundo fala aí Vamos pra mais um Olha lá O Paulão está ansioso Paulão está ansioso Aí vai jogar com o Ronaldinho Gaúcho E vai jogar com Ramon do RWZ Não cabe ele jogar Nunca isso Grande Ramon do RWZ aí Eu também ainda não joguei com ele Mas já vieram me falar Que o homem joga muito Que o homem deita O meu Luther King Está uma seleção Pior sou eu Então com certeza Aí vai surpreender Um truco lento Vamos para o Luther King FC Falta o carregador de piano Falta o carregador de piano Falta aquele que vai rebocar as pessoas Vamos para o próximo aqui Luther King Azar pro Luther King Eu não quero que ninguém ganhe Tem bolinha pra caramba Gustavo Ai ferro Gustavo Guimarães O De Canhota Putz Cara Esse moleque Joga Puta merda Puta Aquila merda Mano Vai perder esse moleque Puta merda Nossa senhora Era o que eu também queria ele Puta Esse moleque joga demais Puta merda Você é louco Esse aí me passou confiança Esse com certeza Me passou confiança Gustavo Guimarães Mais conhecido como Gustavo De Canhotas Tem os quatro cachorros latinos aí Mas É a vizinhança do interior É nóis Mas o Gu aí Obviamente O nome dele já diz tudo Que ele é De Canhotas Eu e ele ali na zaga Eu não sou zagueiro Mas no YouTube Eu tô sendo zagueiro No Luther King Eu vou ser zagueiro Eu acho Se meu capitão Paulão Colocar eu na zaga De onde ele mandar Eu vou jogar Tem que seja no banco Yes Bicicletas Imaginárias Paulão PH Vamos lá Que você tire o pior jogador de todos Péu Diniz Os Futeba JJ Joga muito Eu acho que era três Não tem Você parou também né Jota Não Esse Esse é o melhor do time Péu Diniz Pedro Diniz Do Futeba JJ Com o Mano João Com o moleque Joe Ele é um moleque gente boa demais Mas pra mim O Pedro Ele é goleiro Mas na ataque No último jogo que eu joguei com ele Ele deitou Deitou Pra mim Hoje Hoje Às 5 e meia Ele é o melhor do YouTube Sem dúvidas nenhuma Lúter King FC Vamos lá Puta mano Se cair um outro ferrado Aqui ferrou Acabou Tem um favorito Do Lúter King Aqui cara Mateus Leles Do canal do Leles Parece um cara Que joga bem Lelão joga bem Meu mano Leles aí É que que falta Todo dia No grupo lá Ele tá focado Ele tá treinando Então eu acho que ele vai vir com fôlego Vai vir com aquela vontade Lúter King Lúter King FC O nono jogador Ou décimo Já perdi as contas Vai ser Mini Xandão Do canal A tropa Mini Xandão Do canal A tropa Goleiro Ele é goleiro Ele é goleiro Tem um goleiro só Então tá bom Então tá bom Então tá bom Nossa Mini Xandão aí Do canal A tropa Se não me engano Ele é goleiro E o Paulo Que é o nosso capitão Que vai decidir onde cada um vai jogar Mas moleque gente boa Moleque joga muito Mini Xandão Leandro Guibispo não saiu ainda Puto Guibispo não saiu Cara Guibispo não saiu Mano Do Que entrou no finalzinho Do sorteio Mano Do Joga bem Os jogadores que sobraram aqui São bons Então Ficaram com boas aquisições E o boys of youth Que é o meu clone É É do Mica Versa E o Mica da Zona Leste Aquecendo Eles são espelhados praticamente É um espelho aquilo ali Vamos lá Por favor leia Vamos lá Luther King FC Será O Guibispo Guibispo Dono da música Da Supercopa Tá rolando a Supercopa Ali Cadê Nossa E eu fui o último A ser escolhido No time do Luther King Prazer Tá uma seleção Pra mim Tá uma seleção Vai surpreender A todos os times E vou falar pra você Se nós não ganhar Nosso time tá unido Nosso time tá engraçado Tá na resenha Tamo marcando já o churrasco Aqui no interior Pra dar aquela entrosada Antes da Supercopa Mas já queria agradecer O convite do Mica Do Ju Do TV Mulherade Que me convidaram Pra Supercopa Série B Tive o prazer De escrever Fazer uma paródia Da minha própria música Da Rio Ale Pica Mas muito obrigado Mica Muito obrigado A todos aí Muito obrigado A todo mundo Pelo carinho De Eu vou pra São Paulo Que é onde o pessoal Tá todo mundo lá Todo mundo me recebe Super bem Muito obrigado Pelo carinho É muito engraçado A energia de vocês É muito da hora E a Supercopa Tá chegando aí Vamos dar muita risada Se inscreve no meu canal Pra dar aquela ajuda Deixa aquele like Aqui nesse vídeo E todos os vídeos Que eu faço Dois contra dois Vídeo toda terça-feira E a quinta Sai o daily vlog Que eu faço Da minha semana E é isso Demorou? Deixa o like Partiu Valeu E fui Gás, Aias, Aline São do Luther King Ronaldinho, Du Ramon Gu Canhota Que segundo o Mica Crack Pelo Diniz Lelis Mini Xandão MC Guibispo Respeita as minas É isso Meu grau Valeu Que tá fechadão Cãe Fique Pelo trem bala É isso Que tá fechadão